A Parque Rodoviário, Zona Sul de Terezina. Você que está em casa acompanhou aqui conosco o drama daquelas famílias que tiveram as suas casas atingidas por uma enxurrada. Uma grande quantidade de água que desceu descontrolada desde um clube que fica ali perto da rodoviária de Terezina até a margem do rio Poti, ali um espaço perto dos 500 metros de área percorrida. E aquilo desceu com uma violência enorme, capaz de destruir casas, de acabar com o patrimônio das pessoas e pior que isso, matar duas pessoas. Um dos casos mais graves que eu já testemunhei, claro, não se compara à barragem Algodões. Foi um negócio multiplicado por muitas vezes no volume d'água. Mas qualquer tragédia que resulta em morte precisa ser apurada gravemente pela polícia e foi isso que a polícia fez. Começou a fazer um trabalho de investigação na tentativa de descobrir o que teria provocado aquele acidente ou aquele incidente. Agora, a polícia chega a uma fase importante das investigações, depois de tomadas de depoimentos, de apresentação de provas e já admite a possibilidade de indiciamentos. E alerta, o responsável pode pagar uma multa que varia de 5 mil até 5 milhões de reais. O repórter Tiago Mello traz as informações. A informação consta no inquérito em andamento na Delegacia dos Crimes Ambientais. O presidente da Associação de Moradores do Parque Rodoviário, Edmilson Pereira Lima Udida, declarou à polícia que a Prefeitura de Teresina foi alertada duas vezes do risco de desastre na comunidade. Ele nos informou que no final do ano passado procurou a Prefeitura através de ofício, onde ele não nos trouxe a cópia desse ofício, mas ele alega que levou um ofício comunicando que já estava, a lagoa estava tão cheia que já estava saindo água pelas laterais do muro e que ele já previa um acidente naquele local. Então, em 2019, ele novamente procurou a Prefeitura para, entrando em contato, para poder tomar uma providência naquele local e a Prefeitura não haveria ido ao local para averiguar. O líder comunitário trouxe um morador que, em depoimento, confirmou toda a história. O superintendente da SDU Sul foi intimado e deve comparecer essa semana para prestar esclarecimentos. A polícia busca outros meios para comprovar que o encontro aconteceu. Se o município tiver sido, de fato, oficialmente informado do risco de rompimento, a Prefeitura será responsabilizada. O laudo pericial indica que o evento ocorrido no Parque Rodoviário causou erosão do solo. No último dia 4 de abril, uma lagoa formada ao lado do Clube da Telepisa, desativado há vários anos, rompeu uma barreira, formando uma enxurrada que matou duas pessoas e atingiu mais de 50 casas. 25 moradias ainda estão em processo de reconstrução. A delegada considera estar caracterizado o crime ambiental previsto no artigo 54. Causar poluição de qualquer natureza que cause dano à saúde humana, morte de animais ou destruição significativa da flora na modalidade culposa. A pena é de detenção de seis meses a um ano, obrigatoriedade de compensação do dano, além de multa que varia de 5 mil a 50 milhões de reais. Suposta dona do terreno, a empresa Oi deveria ter se manifestado no inquérito semana passada. O funcionário, encarregado de prestar as informações, apresentou o atestado médico e a oitiva foi remarcada. Segundo a delegada, faltam apenas ele e o superintendente da SDU serem ouvidos para concluir o inquérito e apontar a responsabilização. Nós vamos ouvir o responsável pelo terreno. Após o interrogatório, vamos concluir nosso inquérito e levar para a justiça para que o juiz determine as devidas punições. Nós, nos baseando pela perícia, vamos indiciar a empresa porque ela é responsável pela propriedade que ela tem. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a empresa, ou eventualmente, falando da empresa, porque a delegada falou o nome da empresa, mas qualquer instituição, qualquer pessoa, não tenho nenhuma dúvida de que ninguém tinha a intenção de provocar mortes. Então, isso é uma coisa que tem que ficar clara desde já. Não teve ninguém maldoso que planejou a morte das pessoas que estavam ali no parque rodoviário. Porém, isso não tira responsabilidades. Houve mortes ali, houve perda de patrimônio e tudo isso implica nesse tipo de indiciamento a que a delegada está fazendo referência. Alguém vai ser indiciado, alguém vai responder e tem que responder com o peso que a legislação exige. Ah, mas ele não queria. Não, não queria, mas causou. Não queria, mas acontece que, por exemplo, tem um acidente de trânsito. O barato não queria matar, porém, andando em altíssima velocidade. Dependendo do local que esteja, provoca mortes, assume a responsabilidade. Foi o que aconteceu no caso aqui do parque rodoviário, com essa situação envolvendo esse barramento d'água não intencional, mas que provocou a morte das pessoas. Então, é preciso que a lei pese. Nós entramos em contato com a prefeitura, inclusive. A prefeitura de Teresida, que é bom dizer, esteve lá desde o dia em que aconteceu o fato, fez o cadastro das famílias, tentou convencer algumas a sair, ofereceu casa para outros, ofereceu serviço de acompanhamento, aluguel e coisas do tipo para as pessoas que estiveram lá na região. A prefeitura disse que vai se pronunciar ainda a respeito dessa situação. Entramos em contato com a prefeitura, pediu um tempo para até o final desta edição se pronunciar a respeito do caso que envolve as investigações lá no parque rodoviário. Bom, pessoal, olha, quero dar aqui uma informação. Essa informação é da prefeitura de Teresida. O que nós falamos aqui é a respeito da questão do parque rodoviário, da investigação que está sendo feita pela polícia lá, no caso daquele rompimento daquela barragem, daquela estrada que segurava uma lagoa e que desceu ali enxurrada e varreu o bairro, matando pessoas, inclusive. Procuramos a prefeitura de Teresida e nós dissemos aqui que ela se posicionaria até o final do Jornal do Piauí. E a resposta dada pela prefeitura em relação ao caso, onde, na reportagem de Tiago Mello, uma das testemunhas dizia que tinha protocolado uma reclamação na prefeitura sobre a lagoa que se formava perto do parque rodoviário. A informação aqui da prefeitura é a seguinte. O superintendente da SDU, Paulo Lopes, afirma que em nenhum momento foi procurado para tratar do assunto nem oficial nem informalmente. Não existe nenhum protocolo na superintendência registrado sobre esse problema. Paulo Lopes ressaltou ainda que procura atender a toda a comunidade da melhor forma e resolver todas as demandas na medida do possível. Essa é a nota da superintendência da prefeitura na cidade de Teresina em função do caso lá do parque rodoviário. E a nota prefeitura é a nota prefeitura. E a nota prefeitura é a nota prefeitura. Obrigado.